Quando a gente criou, foi meio que assim, a gente sentia necessidade de uma comunicação informal com o torcedor. Não sei se vocês lembram, 2012, 2011, época que o Palmeiras estava... Caiu, né, 2012, e o Palmeiras perdia um jogo e, tipo assim, os caras postavam uma notinha, como se fosse um escritório de advocacia, ligado? E você viu o torcedor puto embaixo, assim, né? Torcedor lascando. Ou ia anunciar uma contratação e falava assim, Palmeiras contrata barcos. E o link, assim, o link pro site. E aí, eu comecei a observar, né, cara? Eu, como torcedor, que sempre consumi muita coisa de Palmeiras. Ficava olhando, gostava de olhar bastante comentário. Hoje em dia, olhar comentário não é uma coisa muito legal, né? Principalmente no Twitter. Inclusive, a gente vai comentar depois essa parada no Twitter. E aí, eu olhava muito comentário e enxerguei uma demanda ali. Eu falei, cara, tá faltando essa comunicação, esse papo de brother com o torcedor. Sabe? Isso que eu identifiquei. Visionário, né? É, eu falei, tá faltando. Visionário, o Elon Musk, né? Tá faltando essa comunicação com o torcedor. E aí, cara, foi um estouro, de verdade. A gente criou ali entre 2012 e 2013. 2014, a gente postava. Mas efetivamente mesmo, assim, a gente falou, mano, vamos profissionalizar essa parada. Vamos fazer acontecer 2015. Foi quando eu entrei, ou seja. É, ou seja. É o Alexandre Matos, do Palmeiras. Entrou em 15 e contratou todo mundo. Juntem-lhe com o Cré aí, né? Mas foi basicamente isso, cara. A gente encontrou uma necessidade, identificou a necessidade de se comunicar de maneira... E, cara, não era comum essa parada. Você tinha o Futirinhas, né? Que são os caras aí. Inclusive, um abraço pro Edu e pro Pepe aí. Caras super sangue bons. Fica, inclusive, a sugestão pra vocês trazerem ele aqui. São os dinossauros, né? Que começaram essa parada toda. Os caras que já faziam memes, né? Na internet. Não tinha essa parada que é hoje. Ultra difundida, né? Dos caras no Twitter postando diversas coisas. Um monte de coisa, assim, interativa e informal. Então, a gente meio que começou com uma galera. Tinha uma galera já fazendo isso. Mas a gente identificou essa lacuna de se comunicar diferente com o torcedor, cara. Eu acho que deu muito certo por isso. Porque os caras sentiam falta disso. A internet é um ambiente muito pra isso. Muito descontraído. E eu acho isso animal porque eu tava trocando ideia com os caras no Xixo no sábado. E, cara, por mais que a gente faz parte de uma nova geração da torcida, vamos dizer assim. Porque, mano, eu fui muito em estádio de 2009 a 2012 ali. Peguei aquela fase de Paquembu. Mas eu não era tão envolvido com o Palmeiras porque eu fazia faculdade. Eu era um torcedor. Tipo, não vivia tão próximo. Aí me formei, comecei a trabalhar. Aí entrei no nosso palestra. Aí sim que eu comecei a ganhar certa influência e tal. E, cara, eu não gosto de, tipo, me colocar como alguém que manja pra caralho da história. Porque eu gosto de valorizar pra caralho os caras que, mano... Só que, cara, a gente teve uma ideia que ninguém teve. E a gente abre o microfone pra qualquer um, velho. O que importa aqui é ser palmeirense e ter história com o clube, tá ligado? Exatamente. Isso que eu falei pros caras. Eu falei, cara, eu quero receber cada vez mais essa galera também que pegou, mano. Tipo, uma galera que foi importantíssima no centenário do clube. O Palmeiras não fez quase nada. Os caras do dissidente lá organizaram uma parada. Tipo, uma semana de comemorações. Porque se dependesse do clube não ia ter porra nenhuma pra torcida. Sim, sim. Então é muito louco isso. Fala, Palmeiras! Beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição.